Está no ar, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui, a partir de agora Tiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do Esporte a Motor. Para você que nos ouve no café com velocidade.com.br, estamos começando a edição 647 do seu podcast semanal sobre o esporte a motor. E agora nós começamos a segunda parte da edição 647 para falar sobre o grande prêmio do Brasil de 2012. Nós fazemos uma eleição lá com os nossos apoiadores no grupo do WhatsApp, já que a Fórmula 1 agora está colocando duas corridas, uma no meio de semana e uma no final de semana, e a eleita dessa vez foi o grande prêmio Brasil de 2012. E Will, o Diego Santos escreve o seguinte, faz tempo que eu não mando e-mail, mas eu não podia deixar de comentar a corrida que para mim é a melhor corrida da história da Fórmula 1 moderna. Nunca vi uma decisão de campeonato tão tensa e caótica, corrida que é pouco lembrada pelos fãs quando se fala de grandes corridas da história. Uma atuação de gala de Jason Button, que era especialista em brilhar na diversidade e um monstro da chuva. E o que falar de Sebastian Vettel? Naquele regulamento técnico ele parecia estar em outro nível de pilotagem em relações demais. Numa corrida cheia de chove, para. Eu não vi ele perder o controle do carro em nenhum momento. Coisas que infelizmente nos tempos atuais é quase um milagre. Como uma mudança técnica pode mudar o nível de um piloto, só me faz reforçar a ideia de que comparar pilotos por números é impossível. Os carros de hoje são praticamente outro esporte se compararmos com os carros dos anos 90. Will Bueno. Concordo plenamente com essa última afirmação dele. A gente já falou tantas vezes aqui. Eu falei isso também no Botequim, da morte do Steven Moss, que números não definem a qualidade ou o peso da história de um piloto. E concordo plenamente com ele. concordo também que a corrida foi uma grande corrida, uma das melhores aí dos últimos tempos. Eu confesso que tem muita coisa que eu não lembrava dessa corrida. E como eu falei... E eu que estava lá, Will. Eu que estava lá. Pois é. E eu tenho zilhões de coisas que eu não lembrava. Por exemplo, eu não lembrava que a corrida tinha acabado em safety car. Não lembrava disso. Mas como a gente aqui vem, desde que a gente começou a relembrar essas corridas, e sempre com o intuito de como olhar essas corridas com os olhos de hoje, e eu confesso que uma coisa que me marcou bastante, porque hoje tem um peso muito maior isso, que foi uma coisa que aconteceu depois da corrida, que foi o abraço do então jovem tricampeão, o mais jovem tricampeão da história, ao seu ídolo, que recebeu esse abraço do seu ídolo, que estava se despedindo da Fórmula 1, Mikael Schumacher. Eu sou um cara, assim, que como apaixonado por esporte e por Fórmula 1, esses momentos em que você vê um cara que é um grande ídolo, que está conquistando um grande feito e está se tornando um grande ídolo, no caso o Sebastião Vettel, quando reverencia o seu ídolo. É a passagem da guarda, né, Ulrich? Exato, assim como, assim, eu acho emocionante, por exemplo, quando você vê o Senna descendo do pódio para abraçar o Fânjo, eu acho que no Interlagos 93, né, que é uma cena também que eu acho muito simbólica, muito bonita de se ver, com o Schumacher no fundo, né, aquele que seria o cara que era até então o campeão, com o cara que seria o campeão, mas enfim, voltando ao, então, quem imaginaria que um ano depois o Schumacher ia passar por aquela situação que até hoje a gente não sabe exatamente como está? Então, quando eu vi isso, eu falei, né, putz, cara, olha essa imagem, né, de ver o Vettel que sempre foi declaradamente fã do Michael Schumacher, porque por ser alemão, por crescer vendo o Schumacher conquistar tudo aquilo, correr ao lado do seu grande ídolo e receber um abraço do seu ídolo num momento de glória, hoje esse abraço tem um peso muito maior. E eu tenho, sei lá, fé e esperança que um dia eu vou ver o Schumacher abraçando um jovem campeão de novo, né, é o que eu desejo, né, então isso me marcou bastante, assim, com todas as 23 anotações que eu fiz aqui da corrida. Agora, né, se você falar que essa não é uma anotação, eu vou entrar em primeiro. Não, não, essa faz parte das 23, então essa realmente, pra mim, assim, quando eu vi isso, porque a minha primeira anotação foi, foi a última corrida do Schumacher, e já era uma coisa marcante. A minha primeira anotação foi apenas uma zona de DRS, engraçado isso, né, a diferença. É, então, isso pra mim, pra mim, marcou bastante, né, então assim, foi a última corrida do Schumacher, foi a última corrida do Hamilton pela McLaren, foi, se eu não me engano, mas foi a última corrida com um grinde com 24 carros, né, então é, mas essa coisa depois da corrida realmente me marcou bastante. E falando depois da corrida também, o Nelson no pódio, né, o Nelson no pódio perguntando pro Brunton se ele tava feliz em se livrar do Hamilton, se ele tava mais feliz com a vitória ou se ele tava mais feliz em se livrar do Hamilton, né, isso foi, Nelson é, Nelson é, é foda. Fábio Campos, alguma coisa em cima do meio do Diego? Ah, muita coisa, é, eu acho que essa corrida é um excelente exemplo do, e eu gosto de pegar essas coisas, né, é um excelente exemplo do que, não só do que Interlagos, do tamanho de Interlagos, mas do tamanho da Fórmula 1, né, o tamanho que a Fórmula 1 tem que ter, eu gosto de dizer que corridas são mais importantes do que campeonatos, e eu acho que são mesmo, quando eu digo isso, eu quero dizer que campeonatos não podem justificar corridas modorrentas ou a falta de emoção, ou o impedimento, a proibição até de emoção numa corrida. Essa corrida junta os dois, né, essa corrida, ela é corrida de verdade e ainda tem um peso do campeonato que dá só um sabor muito mais especial. E a corrida de Fórmula 1, como a Fórmula 1 tem que ser, né, eu não sei se tem novos ouvintes chegando, se todo mundo que está nos ouvindo já nos conhece, se a gente teve bons números, ou pelo menos uma melhora interessante no último programa em termos de audiência, o que para nós é uma ótima notícia, uma perspectiva, né, nós já que ainda estamos vivendo uma quarentena profunda, podemos dizer assim, mas é sempre bom reforçar, né, para quem está chegando agora, o nosso padrão de exigência tem que ser esse. importante, nós não podemos abaixar a nossa régua. Isso, tudo que aconteceu em Interlagos, tem que acontecer em corridas de Fórmula 1, se não todas, mas tem que acontecer, tem que ser muito mais frequente, isso tem que ser trabalhado para, eu vou dizer assim, você viu briga entre companheiros de equipe, meu Deus, que saudade do Martin Whitmarsh, que falta fase... E a anotação número 5. Ah, tá, número 5, riscou mais uma então, daqui a umas duas horas o Valese terá comprovação e nós riscamos todas as suas anotações. O tipo de dirigente que o Martin Whitmarsh era, é o tipo de dirigente, se a gente tivesse 10 Martin Whitmarsh hoje na Fórmula 1, a Fórmula 1 seria outra, porque esse cara via os seus companheiros bater roda, via os seus companheiros baterem as vias de fato no Canadá um ano antes dessa corrida, né, e jamais houve proibição da parte dele. Depois veio o Sérgio Pérez no ano seguinte para a McLaren, brigou roda com roda com o o Banton não teve proibição, é um tipo de dirigente absolutamente que, olha, eu me penitencio por não tê-lo reverenciado na época. Ele sucumbiu, né, na queda, esse foi o último grande momento da McLaren, é outra simbologia dessa corrida, né, ali é o canto do cisne quase da McLaren, embora a McLaren esteja batendo as suas asas de novo, querendo bater ao contrário da Williams. Depois daquilo ali, a McLaren mergulha para um buraco de onde ela ainda não saiu hoje, e essa corrida faz oito anos. Então, é, é, ele sucumbiu ao fracasso da McLaren, mas ele é a prova viva de que pode se comandar uma equipe com um lado esportivo. McLaren ganhou seis corridas nesse ano, não é que foi, não é que era uma raridade, a McLaren ganhou seis corridas nesse ano. Então, isso, Raposo e Will, é, esse tipo de corrida deve balizar, pelo menos, o jornalista que tem uma função crítica. Isso é corrida de verdade, tem todos os elementos ali, briga entre companheiros, emoção, imprevisibilidade, equipe pequena brigando com equipe grande, meu Deus, parece que essa corrida foi há 30 anos. Não foi, foi há apenas oito, mas tem muita coisa que mudou, tem coisa que não mudou muito, tem coisa até que felizmente não mudou muito. Agora, tem muita coisa boa nessa corrida que, olha, eu sinto falta. Fábio Campos, voltando com você agora, com mais um e-mail do Marcelo Cesarino, que diz o seguinte, né, foi a última grande decisão de campeonato que tivemos na Fórmula 1, com uma corrida cheia de alternativos, chuvas, ultrapassagens, o que Interlagos proporciona de melhor. Entretanto, vou polemizar agora em dois itens. Sei que serei voto vencido, mas vou ter opinião de gente que entende do assunto. Um, vejo muita gente dizer que o Senna e a prefeita Erundina mataram o Interlagos quando fizeram as alterações no traçado em 1990, já que o circuito tinha 8 km, curvas e retas longas e desafiador. Eu assisti algumas corridas de Fórmula 1 no velho Interlagos e não vi uma corrida boa. Me parece que o circuito era bom para quem pilota, mas ruim para as disputas de corrida. Outra coisa, o autódromo foi reconstruído em 4 meses para o Brasil não perder a corrida em 1990. Como iriam reconstruir e manter um autódromo daquele tamanho naquela época? Impossível. Reduzir foi certo. Fábio Campos, você que é tão saudoso, todo ano lá, quando você vai atravessar a pontezinha do setor G, você faz questão de lembrar quem está ao seu lado. Olha para esse asfalto aqui e tal. Aquele discurso que eu escuto ano após... É porque a gente pisa no asfalto do Interlagos Antigo, só explicando para quem não sabe. O que você tem a dizer dessa declaração, segundo o Marcelo Cesarino, entre aspas, polêmica? Não vou discordar dele, não. Eu não tenho o conhecimento necessário do Interlagos Antigo. Eu nunca vi uma corrida completa na íntegra, para poder falar. Eu acho que a pista tinha um traçado muito interessante. Era um traçado interessante. E cada pista realmente tem que haver uma adaptação para a época que a Fórmula 1 está correndo. Por isso que eu sempre digo, o Bahrein é a pista mais perfeita para a Fórmula 1 hoje. Significa que o Bahrein é a melhor pista? Não, claro que não. Mas é adaptada perfeitamente para os defeitos e qualidades que a Fórmula 1 tem hoje. Essa Interlagos atual talvez seja isso. O Marcelo talvez tenha razão. Agora, eu não acho que o Interlagos Antigo seria... Eu não cravaria, Cesarino, que o Interlagos Antigo daria corridas ruins. Eu só não estou nem dizendo que você está fazendo isso. Eu não cravaria. Mas que este Interlagos é uma pérola mesmo. É uma pérola. A Fórmula 1 tem que... É o cúmulo do pensamento financeiro querer tirar a Fórmula 1 de São Paulo para levar para o Rio de Janeiro. Para um autódromo que não sabe nem qual vai ser o desenho definitivo. Não é possível que não pensem no lado esportivo. Não é possível. Porque se você tiver um pingo de pensamento esportivo, você não tira a Fórmula 1 de Interlagos nunca mais. É claro que eles não vão pensar só isso. Eles pensam, claro, no dinheiro. Mas isso não pode ser feito rasgando a qualidade técnica da pista e o que ela proporciona. Isso é o que eu acho. E a segunda parte do e-mail do Cesarino, não é mais sobre a corrida de 2012, é sobre o futuro do GP Brasil. Que aí, Cesarino, dá até uma boa pauta. A gente vai guardar aqui para voltar sobre esse programa. Will, você que é o guardador de pautas, coloque lá no nosso grupo para voltar a falar sobre o futuro do GP Brasil com essas incertezas. Duas pautas para você anotar, viu, seu Will? Tá bom. Exatamente. Então, agradecendo aí ao Cesarino, que está sempre nos escrevendo. O Maico Oliveira, que eu comentei um pouquinho do e-mail dele no primeiro bloco. Se você está no YouTube e está no segundo, ouça também o primeiro bloco. O primeiro assunto do bloco único. Quem está ouvindo no cafécomvelocidade.com.br é um bloco apenas, mas com os dois assuntos. Ele pergunta aqui, quem é que está tomando conta do Instagram do café? Eu estou pedindo lá recomendações de temporadas para assistir. Estou adorando as recomendações. Fui eu, Maico, que te dei as recomendações. Eu não sei se o Fábio Campos e o Will iriam balizar as recomendações que eu te dei. Ele fez a pergunta, gente, que temporada vocês recomendam para mim? Eu mandei um 2003 para ele. Ele assistiu 2003 e veio agradecer. Nossa, gostei. Me manda mais uma. Eu mandei 86 e ele agradeceu também. Que bom que você está gostando. Não sei se o Fábio Campos e o Will iriam validar aqui essas temporadas de recomendações, mas foram as que me deu vontade de recomendar. Ele faz uma pergunta. Sobre 2012, como a Fórmula 1 deixou o grid morrer dessa forma, Fábio Campos? É muito simples. Abrindo espaço para as fabricantes entrarem e deixando o dinheiro ser a alma do negócio. Favorecendo a desigualdade, dando o prêmio maior para quem chega na frente, dando o prêmio pior para quem chega atrás. Foi um trabalho muito bem feito, muito bem arquitetado, muito bem executado por Berning Eccleston e sua turma. Eu estava vendo essa corrida e pensando, poxa, a Force Índia já virou Alfa Romeo. Quem mais? A Sauber já virou Alfa Romeo. A Force Índia já está virando Aston Martin. É um automobilismo de montadoras e a gente viu como é legal ver uma equipe de verdade, como a McLaren, como a própria Force Índia desempenhou nessa prova. A Sauber fez um ano de 2012 fantástico, incrível, cheio de pódios para o Sérgio Pérez. Enfim, o Kobayashi vai bem nessa corrida, muito bem, até uma certa hora. Então, é um trabalho muito minucioso. É um esforço hercúleo para acabar com a Fórmula 1. E ainda continua apesar do vírus. Diga-se de passagem, esbarra muito no assunto do primeiro bloco, porque o grid estava cheio dessa forma, porque houve uma promessa em 2009 de teto orçamentário que seduziu três novas equipes que foram completamente enganadas. Teve todo aquele trabalho de tirar o Max Mosley de frente à FIA. E aí, o sucessor dele, o grande sucessor dele, entre aspas, jogou isso por alto. E as equipes que entraram achando que teria um teto orçamentário, sofreram, viraram as chamadas danicas. Essa corrida é a última da HRT. Ela não volta mais para a Fórmula 1, né, depois dessa corrida. Mas quem fez a mentira foi o Ben Eccleston. Quem conversou, quem fez a promessa olhando no olho foi o Ben Eccleston. Isso aí não é achismo do café, não. Eu já citei aqui várias vezes o Tony Fernandes, que é o dono da Caterham, a equipe verdinha, tá, dessa corrida, para quem não lembra. Ele fala claramente, ele sentou comigo e me prometeu. Depois ele nem me atendia às minhas ligações. Essa é a sacanagem que foi feita para se aumentar o número de dias. E olha que legal, né, uma corrida com 24 carros. Você teve a linda emoção no final da corrida ali, da briga da Caterham com a Banner para ver quem ia ganhar o prêmio final. Quem chegasse em 12º na frente da outra conseguia bocanhar a última cota do prêmio. É um desespero, mas para a corrida foi até um atrativo. Com certeza. E outra coisa que deve estar nas anotações do Will Bueno, que o Hugo Lopes manda para a gente, é o seguinte, Will. Vocês acham que se o Huckenberg ganhasse ou chegasse em 2º lugar na cola do Hamilton, a carreira dele teria sido diferente? Abriria portas de alguma equipe grande? E segundo, sobre o toque dele com o Hamilton, do Huckenberg, acharam justa a punição? Na minha opinião, o toque de corrida. O Huckenberg, que passou muito próximo do famoso pódio que nunca veio nessa etapa do Brasil. A vitória, nesse caso, impressionante. Ele nunca esteve tão perto da vitória em nenhuma corrida, igual ele teve nessa. Ele liderou, ele começou a liderar na volta 19 e liderou por mais de 20 voltas. Bom, sobre a questão, a primeira pergunta dele, honestamente eu não sei. Não sei se ele teria chance ou não. A Force India fez uma boa temporada. Enfim, ele ainda era um jovem piloto ali, tinha entrado em 2010. Não sei, honestamente não sei responder essa pergunta não. Mas com relação à punição, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você percebe, a pista estava escorregadia, ele freia. Na verdade, quando ele botou, ele deu uma escorregada do carro da frente, deu uma balançadinha e ele vai dividir a curva. E ele tem uma Caterham ali na frente do Hamilton, que na época se dizia que era uma outra Fórmula 1, porque o carro era muito lento. E ele, para não bater na Caterham, ele freou a traseira, escorregou e acertou o Hamilton. Nada a se punir. É toque de corrida. Infelizmente, para o Hamilton deu azar. Como o Vettel deu muita sorte de não ter acontecido nada no carro dele, na batida com o Bruno Senna, eu lembro do meu azar. É impressionante. A do Vettel é impressionante. A força da pancada é incrível. E duas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, quando o Vettel faz a primeira parada, logo depois está o engenheiro da Red Bull com a foto do carro do Vettel onde tinha sido batido, analisando. Analisando as avarias. E uma coisa que eu não lembrava é que a Red Bull quase jogou fora o campeonato do Vettel. Na volta 56, quando esqueceu o pneu. E se não acontece o incidente do Hamilton, do Huckenberg, é complicado para o Vettel. Só rapidinho essa questão do Huckenberg. Você respondeu bem da punição, não vou entrar nesse assunto. Mas eu acho que mudaria, sim. Eu acho que a carreira dele... Ele estava num momento ali de ioiô. Nessa corrida ele estava saindo, já assinado com a Salve. Depois ele volta para a Força Índia. Ou seja, ele estava num momento ali de pingar para lá, pingar para cá. E eu acho que a vitória poderia tê-lo colocado mais para frente no grid, sim. Mas é tudo um si muito grande. E a outra coisa que você está falando da Red Bull... É impressionante como a Fórmula 1 envelhece as pessoas. Faz só oito anos essa corrida, mas o Christian Horner parece 20 anos mais novo. É impressionante. Ele parece... Ele hoje, o Christian Horner de hoje, pode passar pelo pai do Christian Horner dessa corrida. E só fazem oito anos. A Fórmula 1 envelhece esses caras. É impressionante. O nível de estresse. Não estou brincando, não. É o nível de estresse mesmo. Com certeza, né? A perninha tremendo ali o tempo todo, na beiradinha. A câmera focando naquilo ali. E Interlagos, né? Dando aí muitos shows de corridas nos últimos anos. Foram... A impressão que eu tenho, Fabio Campos, você que esteve lá comigo também, há muito mais antes do que eu estar lá, mas de que tivemos muito mais corridas boas do que corridas ruins nesses últimos 15 anos de Interlagos. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente teve algumas ruins. 2011 foi muito ruim. 2015 foi ruim. 17 eu acho que foi. Mas enfim, a gente tem as antológicas. Tem as antológicas, né? 16... 15... 15 férias com o Elton Leal até dormiu. Mas ali eu acho que era independente, pelo estado alcoólico, eu acho que era independente da qualidade da corrida. Só lembrando, né? O legal... A gente está falando de uma corrida que a gente foi, né? Isso é muito legal, né? O Raposo lembrou. O frisson da tensão dessa corrida era uma coisa absolutamente incrível na arquibancada. Como aquela corrida foi acompanhada, todo mundo olhando para o Vettel e torcia e gritava a cada reação. Tem uma outra passagem belíssima que é mostrada nessa transmissão, nesse VT, bem ali, segundo o David Croft, na desquida do lago, do Kobayashi em cima do Alonso, que eu me lembro da arquibancada subir instantaneamente. Só não sei se o Raposo se lembra disso, mas foi um dos momentos mais lindos dessa corrida. Um momento em que o Kobayashi ultrapassa o Alonso. Depois, no final dessa volta... Olha que corrida, né, Will? Cheia de raridades, né? O Kobayashi ultrapassa o Alonso. No final da volta, o Alonso rei ultrapassa, né? O chamado troco. E antes de ultrapassar o Alonso, ele tinha ultrapassado o Vettel. Depois que sem ficar, saiu. É verdade. Nunca, eu acho que poucas vezes, nunca exagero, poucas vezes a Fórmula 1 teve uma pista, uma condição de asfalto tão propensa para uma corrida boa. Porque tinha o trilho seco e tinha um trilho semiúmido ali fora que os caras escorregavam, se encostavam, você vê o Weber escorregando, todo mundo dava... O Alonso dá uma segurada na saída da curva do sol, na entrada da reta oposta, que é uma coisa antológica também. Então, eu estava assistindo essa corrida agora e pensando... Isso é claro que isso é muito impossível, você refazer isso, você planejar isso, ou você até medir isso. Mas a condição do asfalto nesse dia era a coisa perfeita para uma grande corrida. Para você ter habilidade, para você ter o nível certo de anulação das diferenças de equipamento, é impressionante como a pouca chuva ficou num nível perfeito para não ficar exageradamente molhado e nem exageradamente seco. Ficou no meio termo perfeito ali. O cara não podia encostar a roda que ele perdia o carro. Virou um show de habilidade muito legal. Sim, e eu até... Nas minhas anotações aqui estão os vários erros do Weber e, claro, o Grojan batendo. Isso aí, oito anos não muda. A voltinha do Raikkonen... Acho isso uma perseguição ao Grojiano. 2012 foi um ano atípico na carreira dele. A voltinha do Raikkonen, não sei por onde ele quis passar, quando ele quis cortar um caminho, deu de cara com o muro, teve que voltar. Aquilo é uma das coisas mais bizarras que a gente pode ver. Eu fico imaginando quem estava naquela arquibancadinha. Eu fico imaginando quem estava naquela arquibancadinha ali, de ver o cara entrando, passando em barco. Que era a arquibancada do Santander, né? Não, não. É uma arquibancada pequenininha. Não é aquela arquibancada do Santander. É uma grande, vermelha, lá em cima. Essa era uma pequenininha que tinha bem ali na junção. Você vê na câmera o Porsche. A da Porsche, a da Porsche. Isso, a da Porsche. Tanto que a Porsche fica ali naquele pedacinho de asfalto ali quando ela faz o evento suporte. Eu fico imaginando quem estava nessa arquibancada. Falei assim, peraí, o que esse cara está fazendo? Ele passou embaixo da gente aqui, os caras estão acostumados a ver o carro ali mais de longe. Esse cara está passando embaixo. Aí ele vai, volta, deve ter sido uma risaiada tremenda. Se eu conheço o público de Interlagos, mais ou menos, deve ter sido. O que mais que temos nas anotações de Will Buen? Vamos lá. Will, passa as suas anotações aí no ritmo para a gente ir comentando. Vamos lá. Eu coloquei a última corrida do Schumacher, a última corrida do Hamilton pela McLaren. Eu coloquei o capacete do Felipe Massa em homenagem ao pai, a pintura azul e vermelha, aquelas cores que o pai do Felipe Massa usava quando, na sua época de piloto, não sei, amador, deve ser, não sei. Aí eu coloquei o grid com 20. Peraí, calma. Vai devagar, calma. É engraçado que o Massa vai mal na corrida e consegue um pódio. É impressionante. Como ele vai mal, o ano era terrível para ele, é aquela fase péssima, praticamente a fase toda dele na Ferrari, muito ruim, muito abaixo, e ele consegue um pódio, é incrível, né? Porque até ele estava num momento menos ruim do ano. Ele evoluiu na segunda metade daquela temporada, porque a temporada foi um desastre. É, daí eu coloquei, né, que o grid com 24 carros, mas só três, e três equipes com nenhum ponto, né? O último, a última corrida da, da Espanha. É, a ultrapassada. Só mais uma coisinha, vou te interromper. Ele não deixa você falar, Will, ele não deixa você falar. Mas não tem graça ele falar todas as anotações e a gente não poder comentar. Então faz uma pausa, faz uma pausa, ele não tem anotação em outra. Você, mas não são todas que eu vou comentar. Ele falou da última corrida do Schumacher, no Twitter da Fórmula 1, no Twitter da Fórmula 1, tem o rádio do Schumacher para a equipe na volta de apresentação, que é um rádio muito interessante, assim, dele, ele agradece não só a equipe, mas ele agradece a todos os fãs, fala, olha, quem me acompanhou nessa jornada. Nunca conhece, né? Na pintura do capacete estava uma mensagem escrita. É, mas tem um rádio dele que é muito legal e eu achei que esse rádio estava na transmissão. Não está, não. Esse rádio foi feito, eles recuperaram e colocaram num vídeo específico que está nas redes sociais da Fórmula 1 para quem quiser ouvir. Continua. daí eu coloquei que a bela ultrapassagem dupla do Alonso no Weber e no Massa. Também está nas minhas aqui, a ultrapassagem tripla. Dupla, né? Não tripla, dupla. Linda mesmo. É, o que eu já falei, o Grosjean batendo, as brigas de companheiro de equipe, da McLaren, né? Nas voltas 7 e 8. O engenheiro da Red Bull dando a foto do Dan. O Huckenberg liderando a corrida. O Kobayashi passando o Vettel e depois o Alonso. A voltinha do Raikkonen. Os vários erros do Weber sobre o Huckenberg. O senhor poderia não repetir as que o senhor já falou e falar só as inéditas? Não. O senhor merece um puxão de orelha agora. Tá. O que mais? Tá. O Mikael Schumacher dando aquela fechada no Kobayashi nas duas voltas do final, né? Fechada, sim. Absolutamente de corrida, né? Mas, né? No seu espírito. E eu fiquei com a acertação de que o Schumacher facilitou a passagem do Vettel. No finalzinho que o Vettel chega nele e ele dá uma... Não, não facilitar. Me parece bem, bem fácil. É, ele abre no Laranjinha, não é, Raposo? Hein? É, ele abre, ele abre, ele abre. Aí, né? Chamou a atenção a expressão do Alonso, né? Antes de tirar o capacete ficou lá olhando pro nada. Outra imagem legal, assim, olhando pra hoje é o jovem Daniel Ricardo indo cumprimentar o campeão Sebastião Vettel, né? Esse é outro que parecia um menino de 13 anos se você olhar pra cara dele, né? Impressionante, né? E aí tem uma hora lá que também eu anotei os três alemães ali, né? O Vettel, o Schumacher e o Glock, os três fazendo uma pose ali acho que o Vettel fazendo ali aquela foto, né? Deixa eu fazer uma foto com o cara aqui que tá indo embora só tricampeão e tal e o Nelson no pódio falando pro Alonso, né? Que também perdeu dois títulos na última corrida e perguntando como é que ele tava se sentindo. É isso. Ele já fez uma live sobre a live do Nelson eu tô achando que tem um certo excesso de Nelson Piquet aqui na veia na veia de uma certa pessoa Eu não lembrava Aliás, fica a dica pra novos apoiadores que vão entrar no grupo e por essa linha aí também que tem uma enquete lá uma sabatina quando a pessoa entra lá quem se torna apoiador passa por uma sabatina uma sabatina legal Eu pulei uma anotação absolutamente irrelevante aqui, mas eu vou colocar que eu anotei Por favor, por favor Tem o dono do Marley aparece lá nos boxes não sei de que equipe lá o Owen Wilson lá, o ator lá Essa eu vou ficar te devendo Por isso que eu falei que é absolutamente irrelevante mas eu anotei Essa foi a deslembrada as últimas estatísticas do JF quando o JF mandava as últimas ele era desse nível aí também Mas é isso, meus caros Ah, quer dizer que ele pode ler as anotações e eu não posso ler as minhas que são muito menores do que as dele Você não disse que tinha anotações então se você tem anotações por favor, traga Mas é claro que eu disse eu até disse que a primeira anotação que eu fiz foi uma zona de DR a primeira quando ele falou a primeira dele qual foi a primeira sua o que você disse mesmo? Que era a última corrida do Schumacher a última corrida do Schumacher eu até o interrompi falei assim a minha, curiosamente a minha primeira anotação é completamente diferente só tinha uma zona de DRS o que é engraçado Achei que a sua anotação era mais no sentido figurado do que no sentido real Ah, seu amigo você sabe que sem o meu caderninho eu não sou ninguém mas são poucas Sá, Raposo vou falar só duas, três aqui A maioria já foi Gacha o tempo que quiser Não, não, já estamos acabando e eu sei que o senhor está com pressa hoje eu não quero atrapalhar A questão de uma zona de DRS ela vale uma discussão porque não só não era na reta principal era só na reta oposta que mostra a fome da Fórmula 1 de correr para cima desse sistema de uma necessidade de implantá-lo que não havia nessa época você veja como a ganância entre aspas foi aumentando porque olha a cultura como era diferente você tinha não só uma apenas como na reta oposta não tinha na reta principal e olha que corrida nós tivemos porque eu escuto gente falar que sem o DRS não tem ultrapassagem sabe, Will? sabe, Raposo? Então olha a corrida que nós tivemos claro, pista molhada ajudou muito que não se esqueça disso deixa eu ver o que mais então aqui que ainda vale ah, uma ultrapassagem do Jean-Erik Verne, Will na volta 9 para cima do Daniel Ricardo por fora no S do Senna essa eu não sei se você reparou a ultrapassagem é linda é linda é porque tem um monte de carro envolvido eu acho até que eles atrapalham o Ricardo mas a concretização e eles se tocam as duas torrôs chegam a se tocar de maneira bem forte bem firme digamos assim o que nos leva a lembrar do Verne impressionante como o Verne é um piloto que para mim super habilidoso talentoso está muito bem na fórmula mas a Red Bull foi cirúrgica ele tem mais ele termina com mais pontos do que o Ricardo eu acho que ele termina depois tem que olhar a tabela sim, termina e eu defendi que tinha que ter sido o Verne que tinha que ter sido promovido na época você impressiona eu também nós defendíamos isso aqui no café em 2012 nós já tínhamos café isso é que é o mais engraçado esse programa eu acho que ele não existe né Raposo eu acho que essa safra de 2012 a gente não tem ela acho que existe sim olha vou procurar então vou procurar ouvir esse programa de novo eu achei que a gente tinha a partir de 2014 coisa assim mas tá lá café com velocidade a gente vai procurar o ouvinte também pode procurar fiquei curioso em ouvir a nossa análise dessa corrida de 2012 e eu acho que pra fechar eu acho que a liderança do Hulkenberg o que a gente deve ressaltar é que é uma liderança pura né isso é que eu fiquei assistindo a prova e pensando poxa o cara tava liderando ali mas é uma repito é uma liderança pura não é uma liderança porque bateu 15 16 entraram no box ou 33 abandonaram ele tava ali pra liderar a corrida de verdade ele tava realmente brigando pela ponta claro foi esperto na estratégia de pneus assim como o Button mas era uma liderança pura não é a liderança que a gente acabou de ver do Giovinazzi em Singapura que é uma liderança circunstancial entrou na história porque fazia eu não sei quantos anos que uma equipe fora Mercedes Red Bull e Ferrari não liderava mas é uma liderança absolutamente fantasiosa circunstancial não é uma liderança de desempenho a do Huckenberg foi ele lidera várias voltas ele brigava pela vitória de maneira pura de maneira digamos na força do carro na equiparação que a Fórmula 1 tinha e deixou de ter termino o programa dizendo o que eu falei no início dessa discussão de 2012 esse é o parâmetro que a gente tem que ter de competitividade de boa corrida de nível que a Fórmula 1 tem obrigação de apresentar o Thiago Raposo eu sei que você está morrendo de pressa mas só uma última coisinha não eu tenho até uma informação para trazer aqui uma última coisinha muito peraí peraí deixa eu falar edição 141 quem quiser ouvir grande prêmio do Brasil de 2012 é um programa que teve Fórmula 1 e NASCAR passa o link para mim eu vou colocar no Twitter o link dela passa o link para a gente já está no Skype o link para você por favor Will pode ir pode gastar o tempo que quiser não pode porque o Valério não deixa não pode porque o Valério é só assim que essa essa corrida de 2012 ela me que eu assisti ela me fez ela me fez entrar em contato com um amigo da faculdade que fazia muito tempo que eu não entrava porque no dia dessa corrida ele estava torcendo para o Vettel e eu estava torcendo para o Alonso e a gente ficou a corrida inteira um cornetiano o outro e eu mandei mensagem para ele falei pô cara lembrei de você hoje ele falou assim pô nem lembrava disso depois você falou eu lembrei eu falei é quem apanha nunca esquece e foi mas é só uma coisa pessoal aqui porque realmente você vê como a gente assiste as corridas e fica lembrando onde a gente estava o que a gente estava fazendo eu não estava lá em Interlagos mas também me veio essa lembrança da zoeira aí com um amigo aí da faculdade faz muito tempo que eu não o vejo então um abraço aí para o nosso amigo meu amigo Túlio só um muito obrigado raposo para os apoiadores para os não apoiadores para os nossos ouvintes que assistiram a corrida e cumpriram a nossa intenção no quadro escreveram está vendo opinaram levantaram questões como Cesarino como outros ouvintes levantaram reflexões é muito legal é o que a gente queria né raposo quando a gente colocou essas corridas históricas a gente está conseguindo manter um pouquinho da chama de assistir no domingo comentar na segunda então obrigado a todo mundo que mandou seus e-mails semana que vem tem mais tem mais esse quadro aqui no café com certeza então a gente espera muitos comentários um abraço a todos vocês e até lá termina aqui café com velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil sempre com Tiago Raposo e Fábio Campos café com velocidade café com velocidade a dose certa na análise do esporte a motor e Fábio Campos